No Brasil, a categoria dos empregados domésticos possui pisos salariais diferentes, além do salário mínimo federal. Estados como Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo definem o valor do salário mínimo com base em legislação própria. Nos outros estados, é aplicado salário mínimo federal. Todos os empregadores domésticos que moram em um desses estados precisam ajustar o salário do trabalhador doméstico, a não ser que já pague acima do piso estipulado por localidade. A Domestika Legal busca sempre informar a população sobre a legislação atualizada do emprego doméstico. Tem alguma dúvida? Envie para nós!